Vamos apagar do mato o 16 de junho de 50. Vamos colocar em seu lugar o 29 de junho de 51. É pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitanda Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitanda Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investido em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo. Feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. Tax Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses sete estados? Consulte a Tax Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tax Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tax Encomendas. Com o Tax Encomendas. Com o Tax Encomendas. Com o Tax Encomendas. Com o Tax Encomendas. É rapidinho, rapidinho. Gravando. Olá pessoal do Lendas da Bola de Maringá, jornalista de Paula, Roderley, craque da zaga, da grande zaga, da grande área, perdão. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Dinho, nosso amigo João Paulo Matheus, aqui na casa de Lindenberg Mendoza Cacia, o grande berguinho, craque dos anos 60, do Apucarana Futebol Clube, daquele grande Apucarana de Viraci, de Tinho, Calegari, Darcy Faria, Edilio e Berguinho, eles jogaram juntos no Botafogo de Lão Peiro, a dupla de meio, na linha Passarinho, Leucádio, Fifi, Didi, Udidi, Ganzep. Então hoje com a nossa grande satisfação estarmos aqui na casa do Berguinho, na sua casa, ele está nos recepcionando. Então Berguinho, um abraço lá para o De Paula e para o Roderley do Museu de Maringá, que perguntou de você no sábado. Exato, falou muito dele. Oi De Paula, estamos aí, é vivo ainda, vai um abraço para você, um prazer muito grande falar com vocês, juntamente com o Roderley, que também trabalhou comigo aqui no Apucarana, que é gente boa e nós sentimos muita saudade, muita falta, às vezes, no momento, de todo aquele pessoal no passado. O goleiro Marco Aurélio, que era chamado de goleiro voador, de Maracanã lotado, também falou de você, Berguinho, perguntou de você. Mas eu queria te fazer duas perguntas somente, Berguinho. Você, você, esse tipo do Apucarana, de Viraci, de Sufaria, aliás, de Calegari, jogaram lá em Curitiba e ganharam de 3 a 0 do Curitiba, 3 a 0. Você lembra desse jogo, Berguinho? Dê uma palinha sobre esse jogo. Lembro, lembro. Dê uma palinha. Não, foi um jogo muito bem jogado, né? Lógico que jogado é falar assim, né? Mas nós estávamos num dia que era o dia nosso mesmo, né? Porque dava tudo certo. Futebol tem isso, né? Às vezes dá tudo certo, mas a gente dizia que não dá. Então, nós tivemos sorte que era o nosso dia aquele. Então, fomos muito felizes, né? O time jogou muito bem, se entendeu muito bem. E a vitória veio normalmente, sem briga, sem nada, né? O que acontece muito no futebol. Então, nós fomos felizes, um belo do jogo, que ficou marcado para sempre na vida do Apucarana e Curitiba. Aquele jogo que o Pelé fez 8 gols, no maior número de gols de Pelé, do Rei do Futebol, foi em novembro de 64, na Vila Belmiro. O Botafogo Ribeirão Preto foi na Vila Belmiro e perdeu de 11 a 0, o Pelé fez 8. O Machado, o goleiro do Botafogo, embora tenha levado 11 gols, ele ganhou todos os prêmios das rádios. Ele foi considerado melhor em campo. E o Berguinho, o treinador Oswaldo Brandão, aquele dia. Ditinho, que jogou no Apucarana, depois veio para o Apucarana, estava na lateral direita desse jogo. Você, Berguinho, por que você não jogou aquele jogo e esteve na arquibancada assistindo o jogo? Conta aí para nós. Por que o Oswaldo Brandão não te colocou? É, são coisas do treinador, essa opção que ele teve de fazer isso, né? Ele achou que eu era lento para marcar os jogadores do Santos, ou Pelé, quer dizer, marcar Pelé tem que ser fenômeno mesmo. Então, ele resolveu me deixar fora do time, que eu era o titular, e para colocar um outro, que era o quarto zagueiro, que era o Aliveira, para jogar no meu lugar. Porque disse que ele marcaria melhor o Pelé. E não foi feliz, o Aliveira não tinha aquele sprint, aquele partido, tipo, para marcar um jogador como o Pelé. Então, o que aconteceu? O Pelé não tem classificação para o futebol, que ele é fenômeno, não tem jeito de ser classificado. Ela colocou o Aliveira no meu lugar, e eu fui para o banco. Na verdade, quando não existia banco naquela época, você assistiu no arquibancar. O que você lembra do jogo em si, dos 11 a 0, tem alguma lembrança em especial, Garni? Assim, eu não lembro, eu só lembro dessa passagem com o Oswaldo Andão, que eu estranhei, que ele chegou lá, ele... Substituiu. Substituiu para um quarto zagueiro, que ele achava que o quarto zagueiro marcaria, que o Aliveira era um quarto zagueiro. Que o quarto zagueiro marcaria melhor o Pelé do que eu. Porque eu era volante, armador, e o Hélio era marcador. Ele achou que o Hélio conseguia marcar o Pelé, mas infelizmente... Assim, eu não lembro, eu só lembro dessa passagem com o Oswaldo Andão, que eu estranhei, que ele chegou lá, ele... Substituiu. Substituiu para um quarto zagueiro, que o Aliveira era um quarto zagueiro. Que o quarto zagueiro marcaria melhor o Pelé do que eu, porque eu era volante, armador, e o Hélio era marcador. Ele achou que o Hélio conseguia marcar o Pelé. Mas infelizmente... Deu azar. Você veio, Berguinho, aqui para Pucarana e nunca mais saiu. Constituiu família, tem sua família aqui, muito feliz. Conte-nos alguma coisa quando você veio para Pucarana e gostou da cidade e nunca mais saiu. Por quê? Eu não posso saber por quê. Eu gostei da cidade e estava já... Você está colocado, você está trabalhando, está... Para você aventurar mais, porque eu já tinha um filho, né? Depois já vinha o outro imediato. Eu não queria ficar andando com... Para lá e para cá, com uma vida de boleiro. Sim. Para a sustentação da família. Então, para dar uma vida melhor para eles. E eu resolvi ficar aqui mesmo. E fui renovando o contrato com a Pucarana. Um canto e existir. E nessa vida de boleiro que você citou... Vida de boleiro. Você teve aqui mais tristeza ou mais alegria, Berguinho? Olha, o jeito que eu sou, meu... Meu caráter, minha personalidade. É de felicidade e alegria. De estar com os amigos, de estar com os companheiros. De estar com as boas amizades, né? Em bons ambientes. Eu... O meu bom é isso. O meu forte, né? É estar no meio de amizade como vocês estão aqui agora, nesse momento. Que é uma comparação que eu faço. E não tem coisa melhor do que isso. Que é o relacionamento humano. Porque... Você ficar aí brigando para lá e para cá. Não. Você procura um ambiente saudável que você possa viver em paz. E aqui em Pucarana você fez muitos amigos? Muitos. Pucarana é quase toda cidade. É. Todo mundo conhece ele. Os teus três filhos nasceram aqui, Berguinho? Não. O mais velho nasceu Ribeirão Preto. E os outros dois? Os outros dois nasceram aqui. E me conte uma coisa. E muita saudade daquela época, Berguinho? Ah, rapaz. Você mexe em uma ferida aí que... Conte um pouquinho da saudade. O que você sente à noite? Lembra? Sonha? Você tá forçando a barra numa coisa que machuca. Isso dói. Machuca o coração do Berguinho. Dói, é, é. É, machuca. Mas quem jogou como ele jogou, dói. Então, o que que eu tô falando? A gente tem que ir se adaptando. Porque você é um ser humano. A sorte nossa, nós temos condições de raciocínio. É. E procurar o melhor. É. Então, o que que eu não... Eu fiz o melhor. Melhor pra família. Melhor pra mim. Melhor pra própria torcida. O povo de Apucarana. Que, pelo amor de Deus, eu me identifiquei demais. Então, nós estamos aqui até hoje. Hoje de manhã eu vim aqui com o Dito Cola. Que iniciou nesse time aí. Nesse time que eu citei. Dito Cola tava iniciando. Depois que ele foi pro Calamuro Bicastro, Curitiba. Então, você... Fazia anos que você não via o Dito Cola? Que nós estivemos em Maringá no sábado, não? E fazia anos que você não ouvia o Dito? Não. Ainda não via também. Faz muito tempo que eu... Pois é. Quantos anos você não ouvia? Não. Há muitos. Muitos anos. Ixi, ele desapareceu na minha presença. Com os irmãos dele ainda tinha algum contato. Sim. O Zé Luiz, né? O Zé Luiz nós ficamos muito tempo juntos, né? Então... Você lembra do Zé Luiz que jogava no Amador do Apucarana? Nossa! Como Amador do Apucarana, não. Como jogava do Vaca, né? Do Vaca, sei, sei, sei. Do Apucarana, Amador, não. Agora, o Zé Luiz... Você é meu camarada, né? Meu irmão, meu amigo. Gente finérrimo, né? É isso aí. Quer dizer mais alguma coisa, Berg? Pra gente se encerrar? É um prazer falar. Eu tenho essa oportunidade que vocês estão me dando pra conversar com o pessoal, né? Que lembra do futebol. De Paula, ele criou o Museu de Maringá, ele é o criador? É. Criou e tá me dando uma chance de aparecer pro público. Ah, que bom. Então, De Paula, Simone, querida Simone, mulher do De Paula. Marco Aurélio, que estivemos juntos, sábado. O Derley, o grande... O grande zagueiro do futebol nacional, que foi um dos maiores zagueiros de área. Aquele que soprava depois que o penduca mordia e batia. Ele soprava e dizia, foi sem querer. Então, um grande abraço pra vocês, notadamente ao Marco Aurélio, que... Também perguntou de você, Marco Aurélio, o goleiro voador. Um abraço a todos e até uma outra oportunidade, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo. Feitos pra você e sua família se surpreender. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. É, pessoal. Aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O bovitanda de espeque do Brasil. Na minha fazenda, eu confio no bovitanda de espeque do Brasil para garantir um gado saudável. A de espeque do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos de investir em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. A de espeque do Brasil. A de espeque do Brasil aqui embaixo da época. Meus. Acontece o o мире. Obrigado.